A sessão de hoje será um pouco diferente das outras duas, porque será um conjunto de vídeos mais curtos. Algumas delas foram pensadas para vir a instalações, ou foram feitos em conjunto de trabalhos, mas são visíveis de serem destes. A sessão se tem, se toda a gente se ajudar, sempre fora a gente se ajudar, outro lado da miséria, será que vai ser sempre assim? A sessão de camadas não só de experiência e de auto-espaço, mas também de uma visão mais global, mais geral, ainda que às vezes ambigua, de como é que as coisas, ou de como é que a atualidade, sei lá, é experienciada, é referenciada. A sessão se tem, se toda a gente se ajudar, sempre fora a gente se ajudar, outro lado da miséria, será que vai ser sempre assim? A sessão se ajudar, sempre fora a gente se aktiviza, sempre fora a gente se ajudar, sempre fora a gente se ajudar, sempre fora a gente se ajudar. Obrigado.